Me acostumei a tocar com o ouvido e agora trava-se e eu tento visualizar. Ah, sim. Pô, perfeito. É isso mesmo. Você está no caminho certo. Não precisa visualizar, entendeu? Não precisa visualizar. Esses exercícios todos ao longo do curso estão ali, todos visuais, porque a maioria das pessoas ainda não está acostumada a tocar com o ouvido. Entendeu? A maioria, ou seja, 99% da população não está acostumada a fazer e aprender com o ouvido, entendeu? Isso é uma coisa histórica, sabe? Historicamente nós vimos, desde que a partitura foi inventada, em 1450, de lá para cá tudo foi codificado escrito, entendeu? Como se a música, no início a ideia da partitura era uma ideia boa, porque você não tinha gravador, né? E aí você conseguia, através da partitura, se comunicar, passar a tua informação, a tua criação para outros músicos tocarem, né? Porque não tinha gravação, né? Mas se tivesse, 1450, tivesse inventado a gravação, provavelmente a partitura não teria sido inventada, entendeu? Porque as pessoas continuariam aprendendo como faziam antes de 1450, que aprendiam pelo som, ouviam outro cara tocar, pum, 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 e fazia igual, entendeu? E aí tinha um outro nível, com certeza tinha um outro nível de consciência musical naquela época. Porque as pessoas aprendiam pelo ouvido, né? Aí entrou o raio da partitura. Nada contra a partitura, é bacana, só que ela desvirtuou, entendeu? E criou um monte de monstros, que somos nós, os alunos de 1400 para cá, que são alunos de papel, alunos baseados no visual, entendeu? Quando você vê aquele bando de orquestra clássica tocando, está todo mundo com os olhos grudados no papel, entendeu? Como é que pode-se fazer música com os olhos grudados no papel, entendeu? Com certeza, mesmo que o cara tenha um ouvido muito bom, apurado, legal, concentrado de ouvido, mas ele tem que estar dividindo a sua atenção entre a audição e a visão, é óbvio, né? Ele tem que estar dividindo, ou seja, 50% do seu cérebro está concentrado no ouvido, na melhor das hipóteses, e o restante 50% está concentrado no quê? Na partitura, entendeu? Então não tem como fazer música boa. É sempre uma música meia boca, você está entendendo? É meia boca. Agora, o cara que toca 100% concentrado no som, no ouvido, é esse cara, sim, que está fazendo música 100%. Entende? Então a partitura meio que desconcertou esses últimos séculos aí, o ensino musical. Eu estou aqui como um paladim do resgate das origens, entendeu? Me auto-intitulo um paladim do resgate das origens do aprendizado musical, quando ainda era aprendizado pelo ouvido. Você escutava o negócio e se reproduzia pelo som, entendeu? Enquanto não estivesse bom, você insistia até ficar perfeito, ficar igual. Isso é possível, totalmente possível. O ouvido humano tem essa faculdade. Se não tivéssemos essa faculdade, não estaríamos fazendo música, entendeu? Aí lá vou eu filosofar mais uma vez. Ai, muita filosofia, gente. Vamos agora partir para o outro exercício aqui, que é... Já vou botar ele lentinho. Vamos dar uma olhada. Desculpa, gente, eu não botei ainda o desenho, né? Mas esse desenho aqui, tá? Acabei de abrir junto com a tablatura. Abri o desenho. Então dá uma olhada no desenho de ré agora. Tá bom? Como é que é o desenho de ré? Ele vem daqui da sexta corda. Acrescentei os bolinhos de bacalhau. Mas ela merece. Engordura a mão, né? Vou te contar. Como é que tu pega o bolinho de bacalhau e depois bota a mão no instrumento? Coitado da guitarra. Depois você precisa lavar ela com escova, assim. Mas nada, né? Substitui um bolinho de bacalhau com cachaça. Olha só que beleza. Ha, 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 ha.